E aí, gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Revelations. Estamos aqui pra mais um episódio, exatamente onde a gente parou no último. A gente faz umas coisas no episódio, né? Mas nesse, a gente vai continuar com a história. E o Yusuf tá bem aqui. E a gente parou bem na frente dele. Então, a gente já vai vir direto aqui. Você pode verificar o quanto eu acho. Mas o dinheiro fica comigo até que eu tenha visto o cargo para mim e a quantidade de saída. Entendido. Você é um homem de verdade, Manuel. Trust, sem cínicismo, é horror. Account é bom, Tarek. É tudo aqui. Então, o que agora? Você vai ter acesso ao arsenal. Quando você estiver satisfeita, o cargo vai ser entregado para um lugar de escolha. Você tem os homens preparados para viajar? Não tem problema. Polícola, eu vou ter um mapa drawn para você dentro de uma semana. Política, eu vou ter um mapa. Nós estamos aqui por mesmo razão? Um dos meus irmãos dizem que ele viu a arma de arma entrar no arsenal. Então, eu estou curioso. A armas? Eu gostaria de ver elas para mim mesmo. Em short de matar todos, eu não sei como você vai entrar. Você foi me derrubado de duas vezes. Não tem mercados na ação do Arsenal. Take isso de novo. Hipócritas! Se seus homens não compraram meus produtos, eu não venderia aqui. Você é pior que os Byzantinos, você traitor. Tenha a boca, Parasite. Mesmo em tempos de paz, os pobres estão sempre sob a saída. Se eles inspirarem a vingar o seu angelo, talvez isso ajudará a nossa causa. Destinados sobrevivem ao motim. Então, eu vou fazer parte do motim, que bom. Tá, não. É óbvio que eu vou fazer as pessoas entrarem em risco para me ajudar. Os caras ali, ó. Mudem o discurso de vocês. Agora, o que a gente quer é guerra e morte, tá? Divulguem aí, que esse é o plano. Tá, peraí. Um conflito direto com os Janissers e os Erastar a multidão? Tá, eles vão estar juntos comigo no conflito. Tá tudo bem. Deu. Tá, então, basicamente o meu trabalho aqui é matar os guardas para que eles não matem. Matem os inocentes. Tá. Vocês. Isso, certos grupos da multidão vão estar comigo. Por que não todos? Estão aqui pra quê? A gente está aqui porque a gente quer guerra, né, gente? Morre. Morram. Morre. Morre. Eu disse morre. Eu estou com medo de matar. Eu matar as pessoas que era para eu estar protegendo. Vem aqui, arrombado. Morre. Ai. Calma, eu vou chamar meus assassinos, talvez. Eu devia, para eles me ajudarem, para a gente se espalhar mais. Vem, gente. Podem matar quem vocês quiserem. Qualquer guarda, tá bom. Meu Deus. Já tem muita gente morta. Só podem morrer mais dez. Pera. Morre. Morre. Nossa, eu só tenho muita vida. Não o bastante. Deu? Tá. E aí? Ah, vai vir mais. Não. Calma. Minhas bombas. Cortina de fumaça, talvez. É que eu estou com medo da bomba de fragmentação matar as pessoas inocentes. Eu tenho mais controle, né? Talvez eu devia ser usada de fumaça. Que daí os caras, pelo menos, ficam mais vulneráveis. Calma. Aqui. Pronto. Aí eu posso matar quem tem que morrer. Calma. Aqui. Opa. Conquista. Nem consegui matar quase ninguém, né? Incrível. Tá. Já pode tirar a visão de águia. Bota aqui. Esse cara aqui fica desviando. Vocês são muito chatos. Assassinos, venham. Me ajudem. A gente precisa espalhar aqui. Não. Ah, não vou conseguir, mano. 42. 41. Tá, eu não vou conseguir. Já falhei o objetivo secundário. Nossa, é muito guarda. Como que tu quer que eu faça isso? Talvez eu devia ter usado mais assassino ainda. Se bem que eu estou massacrando muita gente. Tá. Foi por pouco ainda. Não. Ó, machuquei o cara inocente ali. Tá bom. A invasão do arsenal. O motinho destruiu os portões do arsenal. Descubra o propósito da pista de Manuel. Ah, execute um assassinato aéreo a partir de uma tirolesa. Tá, quando eu vejo uma tirolesa, eu presto atenção nisso. Beleza. Ah, tem mais gente pra matar. Morre. Nossa, esses caras aqui são muito chatos. É muito difícil de acertar eles. Mano, isso é simplesmente arremessar meu negócio em ti. Que que é isso? Eu joguei... Ah, tá. Cadê agora? Pera, eu vou roubar tua arma. Minha arma sumiu. Vem. Vem. Calma, eu vou roubar... Mano, o cara não me ataca daí. A câmera podia pelo menos sair dele, né? Pra eu poder procurar minha arma. Mano, eu não sei onde é que foi parar. Aqui. Tá aqui. Tá aqui. Calma. Apanhar a arma. Tá. Beleza. Morre. Mano, esses caras são muito fortes, tá? Parabéns pra eles. Eu vou se agarrar? Não consigo. Imaginei que não. Toma. Tem que usar os cara... Os inocentes de distração. Aí dá. Calma, talvez... E se eu usar minha lâmina? A minha lâmina, tipo, menor. Essa daqui. Talvez assim dê. Não, mano. Esses caras são simplesmente muito fortes. Então eu vou equipar minha arma gigante. Agora tu não mira, né? Câmera desgraçada. Acha meio assassino sem querer. Tá, morreu. Vamos lá, vamos lá, gente. Continuem, continuem. Mano, a câmera não fixa, sabe? Se eu jogar agora eu vou perder minha arma. Ih. Ah, olha lá. Foi pra puta que pariu. Eu odeio... Não posso mais jogar arma. Foi pro fogo. Morreu. Gente, se eu estiver perdendo minha arma... Eu acho que sim. Acho que eu joguei no fogo. E eu perdi. Ah, mano, sério. Esse é um sistema muito burro. A arma devia voltar automaticamente. Boomerang mesmo. Porque eu perdi. Pera. Talvez... Embaiar. Ah, eu acho que eu consigo pegar. Tá. É que eu achei que ia queimar no fogo, né? Mas tudo bem. Tá, agora eu posso usar isso daqui. Pra saber onde é que eu tenho que ir. No caso, né? É só seguir o rastro de destruição. Que é isso que esses caras fazem, basicamente. Mas o problema é que eu não sei como é que eu mato esses caras de um jeito eficiente. Não tem. Eles simplesmente defendem tudo. Talvez só esperando pra contra-atacar. Se bem que ele não tá me atacando quando eu espero. Toma. É, contra-ataque também não faz muito. Porque os caras não morrem de primeira. Acho que a forma é ficar atacando. E o cara não morre. Pronto. Sério, os caras são muito fortes. Tá, eu achei coisas. Não posso ir pra lá. Tá. Essa área então deve ficar aberta pra gente depois, né? Se a gente pode coletar... Se tem coisa em lugar que a gente não pode ir agora, a gente deve poder ir depois. Tá. Vamos coletando umas coisas. Porque isso é bom. Tá. Onde mais? Onde mais? Tá. Morte e destruição. Vamos lá. Calma, eu vou equipar... A minha arma... E disparar esse merda aqui. Ele também não morre. Esses caras são muito fortes. É um absurdo. Só eu devia ser tão forte assim. O contra-roubo funciona com vocês? Pra vocês serem tanto fortes, vocês talvez sejam ricos. Não dá. Tá bom. Tá, eu entendi. Arrombado. Ué? Aqui, vem aqui. Inclusive, tipo assim, eu não consigo nem arremessar a minha arma nesses caras. Pera, agora tá fixa a câmera. Toma. Velho, cacete, sabe? A câmera tá fixa no cara e nem assim a arma vai pro lugar certo. Não dá. Eu não sei onde tá. Talvez se eu usar isso daqui. A arma também não brilha. Pra eu saber onde é que foi. Tá lá dentro. Se eu entrar e começar uma outra parte da história. Tá aqui. Batendo na parede. Tem um baú aqui. Sério, arremessar a arma é um erro. Simplesmente. Tem mais uns guardas ali. Mas eles estão fora da área. Não devem fazer parte da missão. Bom, eu vou torcer. Eu vou equipar... Pera. Eu vou equipar a minha laminazinha. Eu vou torcer que o meu machado esteja aqui dentro. Porque eu atirei ele muito longe. Até se ele estiver aqui eu não vou conseguir ver. Ai. Oi. Morre. Olha isso, mano. Esse cara é muito chato. Morre, velho. Só morre, sabe? Ah, o cara atira. Ah, mas vai a merda. Mano, bota o remédio. Eu mudei pra Hidden Blade. Ah, mas com licença. Não, com licença. Tem um milhão de carinha. Eu não vou perder meu tempo aqui. Toma. Morre. 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 Deu. Cadê o meu machado? Eu tô pronto pra entender que ele sumiu pra sempre e nunca mais vou voltar? Tá bom. Eu acabo de entender. Ele não volta mais. Eu superei. Entendeu? Tem um coisinha aqui em cima. Calma. Tem que matar tu. Tu nem um carinha super forte, mas, né? É um perigo pra sociedade. Vulgo eu. Ai, o cara vai atirar em mim. Não. Calma. Ai. Ô, merda. Como é que eu vou pegar aquilo ali? Tá, eu tenho que escalar, né? Que que é isso? Sai daqui. Tu é fraco. Tu morre. Tá, eu tenho que subir pra pular ali e pegar. Assim. Tá. Posso continuar agora. Tá. Tem um guarda ali. Eu posso evitar a confusão, né? Tá. Tu vai vir aqui onde eu tô? Eu queria poder atirar as bombas aqui de dentro. Porque daí eu podia atrair o cara pra onde eu tô. Mas não é uma possibilidade. Então eu vou vir pra cá. Passar assim. Porque os caras são meio cegos. Morre. E tu morre. Tá. Que deu de briga complexa por hoje. Nossa, tem quatro. Pera, onde é que esse cara foi? Vamos ver. Foi pra ali. Não tem como eu... Hum, deixa eu tentar. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Aqui. Tá. Ah, ali tem um monte de guardinha também. Calma. Talvez eu consiga. Aqui, 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 aqui. Tá. Não precisei brigar com ninguém. Eu tô ouvindo brilhinhos. É. Tem um baú aqui. Beleza. O que mais? O que mais? Cadê o caminho? Cadê o caminho? Aqui. Tá. Tá ali a área em que o cara... Em que eu... Me importa, né? Ai. Pessoas. Pessoas. Não olhem pra mim. Eu não tô aqui. Eu sou uma alucinação coletiva. Tá todo mundo drogado nessa área, hein? Tá bom. Escalando. Ah. Ah, tu é fácil. Nem ligo se tu me vê. Só morre. Que daí daqui eu consigo escanear mais. Hum, um carinha ali... Sai. Não, não olhe pra mim. Tô tímido. Cadê? 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 Hum, onde será? Hein? Tá. Ah, 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 ah. Morreu. Tá bom, não atrai atenção. Obrigado. Tá aqui, né? Ali, tá brilhando. 20 anos na cidade, vivendo como um cifre. Finalmente, tudo está caindo em lugar. Quando o Palais Ológo, o Palais Ológo se torna, Manuel. Não esqueça quem te ajudou para o Palais Ológo se torna. Por favor, não é meu amigo. Eu não sonharia de betrayar um homem de sua influência. Mas você deve ser paciência. Nova Roma não foi construído em um dia. Eu sou satisfeito. Eu sou satisfeito. Eu peguei para o Palais Ológo. Se um único que está ameaçado, o dinheiro permanece com mim. Que discreto, né, Ezio? Esperou dois... Esperou os caras darem dois passos e foi. Tá. Tu... Tu vai ser chato, né? Tudo bem. É só tu, pelo menos. Eu vou ficar aqui batendo em ti pra sempre. Toma. Agora sim. Beleza. Morreu. Vocês... Quanto dinheiro vocês têm? Eu sempre... Pela minha lógica, quanto mais forte, mais dinheiro você deve receber. Tipo, deve ser pago bem, né? Pra ser tão bom. Mas não, eles nunca andam com dinheiro. O que é ótimo. Peraí, eu parei de roubar o cara? Não. Continua. Eu ouvi uns brilhinhos. Tem alguma coisa aqui dentro pra roubar? Tipo... Que seja bom, assim? Parece que... Uh! Uma página de alguma coisa. Olha lá. Ah, o baú tá aqui fora. Esse aqui é o brilhinho que eu tava ouvindo. Muito bem. Uh! Tá, mas parece que tem... Pera! Eu não... Eu não matei ninguém no tirolesa. Tá. Então é porque não acabou a missão ainda, né? A gente ainda vai ter essa chance, pelo visto. Uh... Pera. Amigo. Sobe. Sobe? Não sobe? Tá. Uh... Calma. Tem uma página por aqui. Eu vou tentar achar ela. Tá aqui. Aqui. Tá. Beleza. Já que tava por aqui, né? Por que não? Fugir, fugir, fugir. O que que é isso? De onde é que veio essa gente? Eu vou por cima. Ninguém atira pedra. Não! Não! Arrombado. Tá. Não vai dar. Não vai funcionar isso aqui. Assassinos. Uh... Me ajudem aqui. Distraiam. Cadê? Cadê meus assassinos? Aqui! Tá. Eu não preciso lutar. Eu só preciso que meu assassino... Fugir. Meus assassinos ficam ali servindo de ilustração. Calma. Aqui eu consigo subir. Ficar por cima dificulta que eles me acertem, né? Pera. Será que tem alguma tirolesa aqui que eu devesse usar? Pera. O que aconteceu ali? Eu tava... Eu peguei o negócio e não li o que que tava dizendo de bomba. Não deve ser nada importante. Vamos... Vamos fugir. Vamos fugir. Talvez eu devesse me esconder, né? Porque tá difícil a situação. Só que não tem muito onde eu me esconder onde não tem a cara, entendeu? Tem cara em todo lugar. Não tem nenhuma tirolesa por aqui, né? Que pareça que, tipo, era pra eu usar. Deve ser só depois. Espero eu. Mas tem muito cara que quando eu sair da área vai acabar a missão. Ai, que medo de... Né? Dar errado. Tá. Pelo menos eu já não tô mais sendo perseguido. Tirolesas... Uh, achei mais um coisinha brilhando. Putz, eu não consigo resistir. Eu consigo chegar? Deve dar, né? Tá, eu pulo daqui pra cá. Mais um. Nossa, tem muito nessa área. Eu não quero pegar... Eu não preciso pegar todos. É que tem uns na minha cara, sabe? Que... Aí eu fico mal quando não pego. Tá. Subi aqui. Ah, eu achei mais um já. Nossa, tem muito. Aqui, ali tem mais. Segura. O cara tá cego ali. Desceu. Nossa. Era meu plano desde o início, é claro, né? Eu não vou nem mais escanear a área, porque se eu achar mais coisa... Nunca mais eu vou embora. É uma área nova, né? A gente nunca pegou nada daqui, então... Faz sentido que tem bastante coisa... Uh, aqui, uma tirolesa. Amigo, cala a boca. Sério. Chega. Ali tem um, mas a tirolesa... Tem algum guarda? Ah, é ele, o guarda. Calma. Eu preciso pular aqui. Lindo, muito lindo. Agora eu vou pegar aquele ali que tá brilhando. O jogo fica me lembrando, né? Foge da área, mas, tipo... Eu tô com bastante calma. Tamo de boa aqui. Essa área aqui parece ótima. Achei mais um. Velho, por que que... Todos os coisinhas desses estão nessa área? Calma. Aqui. Ah, tá. Não precisava nem descer. Vamos correr, vamos correr. Agora sim. O novo mapa está disponível na livraria. Legal. Aqui. Fugir, fugir, fugir. Sempre tem sincronização, tá vendo? Eu achei que quando a gente fosse fugir e acabar a missão, a gente não ia conseguir usar a tirolesa. Ainda bem que a gente deu um jeito. Tá tudo destruído em volta. Que bonito, né? Eu não sei por que que eu vim no Afaiate. Foi instinto. Porque não tem nada aqui que nos interesse muito. Tá, então. Eu poderia acabar o episódio, mas eu quero saber onde é que é a próxima missão. Tipo, né? A gente meio que causou a revolução e é isso. Eu não tô vendo nada marcado. Tipo, só tem uma missão da Sofia, mas da história parece que não, né? Que bom, né? Mais uma história que do nada a gente não pode mais desenvolver porque não tem missão no mapa. E no caso, essa memória da Sofia tava aqui antes da gente começar essa missão, se eu não me engano. Então, tipo, não vai continuar essa história. O que eu posso fazer, então, ainda nesse episódio? Talvez isso aqui seja uma deixa pro próximo episódio de coisa secundária. Eu tô perto, inclusive, do negócio dos mercenários. A gente pode fazer as missões. É, talvez na verdade só... Pera aí. O ferreiro talvez tenha mais dinheiro ali pra eu pegar. Sei lá, eu normalmente, quando a gravação parece curta, eu tento fazer mais alguma coisinha pra o episódio ficar um pouquinho maior, mas, né? Não temos muitas opções aqui. Tecnicamente, eu posso reparar minha armadura. Eu posso... Não sei. Uh, mas calma aí, que tem uma coisa boa. Meu Deus, tem uma coisa melhor. Pera. Não sei se é melhor, na verdade. Bom, temos armas muito boas. Ah, que... Hum, pesquisa de arma pesada. Tá. Eu não tava nem precisando mais atenção nas armas, porque todas eram fracas. Pera. Eu já possuo esse item e ele é melhor que a minha arma? Como funciona isso aí? Meu machado também. Ah, eu tô sem arma nenhuma, né? Por isso que tudo tá tão... Tão alto. Pera, eu tenho que clicar aqui pra equipar, né? Pra recuperar minha... Minha arma. Você tava me perguntando. Nossa, as armas tão tão fortes. Eu não lembrava de ter umas tão boas. É que eu tava sem nenhuma. Ai, nossa. Acabou a minha motivação do dia. Quer dizer, esse sabre sírio ainda é melhor. Porque ele dá mais dano e mais defesa mesmo. Tirando um pouco de velocidade. É ele mesmo. Melhor. Devia comprar? Pera, não. Ele tira a defesa. Eu sou burro. É. Uh, não parece ter nada aqui muito interessante, não. Arras pequenas. Tinha uma que era melhor que a minha, se eu não me engano. A gente nem usa muito, mas vamos gastar dinheiro, né? Essa aqui é bem melhor que a minha, na verdade. Vamos comprar faca de açougueiro. Uh, alguma coisa precisa de munição? Parece que também não. Ah, então vamos acabar o episódio logo. Próximo episódio a gente vê o que a gente faz. Provavelmente a gente vai fazer as missões dos... Aqui! Eu ouvi a música, filho da puta! Nossa, nunca mais, sabe? Eu vou roubar o teu dinheiro. Dane-se, me dá... Nossa, sério, que ódio essa musiquinha. Agora me dá ódio, não é mais medo. Superei. Uh, mas então... No próximo episódio, provavelmente a gente vai fazer as missões das guildas. E dar uma explorada nisso, porque eu não acho que, tipo, é um bom momento de parar essa história. Só que acabou. Não tem mais missão dela. Então, é isso, né? O jogo me disse, pode fazer uma pausa, tá? Então eu vou aceitar. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau!